Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Faz o giro da esquerda para a direita, a bola viajou. Aqui na direita caiu para ele, domina o Everton. Ele vem para cima da barcação, rola o bola para trás. Perna esquerda, cruzamento da grande área, a cabeçada, a bola vai entrando. Caixa! Caixa! Gol do Bragantino! Nos acrescimos no primeiro tempo, aos 46. O cruzamento na grande área, o desvio. Agora ainda pegou no poste antes de ir para o fundo do barmante. Um para o Bragantino, zero para o Atlético, o Cláudio Rezende. É o centroavante, Ítalo, colocou para o fundo do gol de cabeça, um cruzamento do Elinho. Pelo lado direito, ele cruzou na área, a bola passou pelo Alonso, não passou pelo Ítalo, que só encostou na bola para tirar do Everson. Ítalo, centroavante, no cruzamento que veio na área, um lance despretencioso. Um toquinho, a bola bateu na trave direita e foi para o fundo do gol. Ítalo, Bragantino, um. Galo, nada. Lá na ponta esquerda, olha o Keno. Rolou na canhota, a Arana cruzou, Vargas vai fazer, Savarino, caixa! 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 Gol do Galo! Savarino no fundo do barbante, depois o desvio do Vargas do primeiro pau. Jogada iniciada na ponta esquerda pelo Keno, cruzamento do Arana. O Vargas chegou e chegou, caindo, dividindo com o zagueiro, para empurrar para o fundo do barbante. O Savarino empata para o Galo, respira um pouco a massa atlanticana em todo o Brasil. Savarino é o Saba, entrando no segundo pau para meter para o fundo do barbante. Empata o jogo, coloca a esperança de novo no coração, o Alvinegro. Um para o Atlético, um para o Bragantino. Ô, Resende! A jogada pelo lado esquerdo, com a dupla, Keno, lançou o Arana, que cruzou na área. A bola passou pelo Vargas, aí passou pelo goleiro Cleiton também. Savarino no segundo pau, se jogou na bola para fazer o gol. Savarino, olha o Saba aí. Vai Galo, vai Galo! Canta alto, pra lá subir. Savarino, apareceu na hora certa. Galo um, Bragantino também um. É esganteio para o Bragantino, aqui na ponta esquerda, o tempo passa, passa do tempo. 21 minutos, jogadas do relógio do Cacho, vou gerar no tempo e o placar do futebol do Brasil. É noite de segunda-feira. Atenção, torcedor do Brasil, vem Chuchu Berinho aí na grande área. Uma a uma é o placar, bola na área. O desvio, caixa do Bragantino. Gol! O do Bragantino no cruzamento na grande área. Edmar, o desvio de cabeça indo para o fundo do barmante. Edmar, o da meia dúzia. Ele subiu e marcou no fundo do gol. É gol do Bragantino. Dois para o Braga, zero para o Atlético, um para o Atlético. Oh, Damião! Quando o Atlético buscava uma reação no jogo, subiu o jogador do Bragantino, Edmar. Meteu a testa na bola no cruzamento da linha de fundo. Na cobrança do escanteio dentro da pequena área. Ele apenas desviou. Desviou com a testa. E meteu a bola no fundo do gol do goleiro Everson. Edmar, mexe com a emoção do torcedor do Bragantino. Edmar, Bragantino, dois. Galo, é Galo. Toma jeito, Galo. Um. Atenção. Pênalti para o Galo, aleluia. É pênalti para o Atlético em cima do Arana. Por trás. Aí o VAR foi importante para o Galo, hein? Por trás. Pegaram o Arana por trás da batata da perda. Pênalti para o Galo. Talvez um ponto que pode ser importantíssimo, Rezende. É, mesmo foi do Ramírez, Mário. Para cima do Arana. Agora a chance do Galo, hein? Último lance do jogo para empatar a partida e levar um ponto importante do Bragança. Meu Deus do céu, é isso. Capricha, Johan. 54 minutos. É um empate importantíssimo que o Atlético procura. Johan para a bola. Caça. 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 Do Galo. Johan. 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 No fundo do barbante. É o 54 minutos da etapa complementar. Johan. Na bacia das almas, o Atlético arruma um ponto em Bragança. Na bacia das almas, o Atlético arruma um ponto em Bragança. E Johan bateu forte no alto, no canto. É pra não pegar mesmo o goleirão Cleiton. No capricho, o Johan salva um pontinho na chuva. E Bragança Paulista, quem sabe, um ponto importantíssimo na luta pelo título. Na reta final do Brasileirão Galinho. Empata o jogo. Olha, Rezende. Na raça, no estilo do Galo. No último lance do jogo. O Johan não deixou o Cleiton aparecer nem na foto. O goleirão foi pro canto esquerdo baixo. O Johan mantém o canto alto direito. Ali o goleiro não pega. Johan. E o Johan vai Galo, vai Galo. Canta alto pra Massobi. Que ponto importante em Bragança, hein? Galo dois. Bragantino também dois. Nós estamos falando. Apinta o árbitro, acaba o jogo. Conversando com o Pâncer aqui fora do ar. Faz duzentos anos, né? Que a gente não vê o atleta dar uma desca, né? No finalzinho, né? Arrumar um ponto desse. É, uma sorte, né? Pra ser educado. Uma sorte, né? Pra não falar que é outra palavra que nós falamos. Mas, deu um pontinho aqui, viu, JVC? Na bacia das almas, viu, JVC? Aos cinquenta e quatro, JVC. Eu tô achando que isso pode ser um sinal, viu? É. Eu tô achando que pode ser um sinal. Tem que se apegar, né, Mário? É, ué. Eu tô achando que isso pode ser um sinal.